Relação do deputado Silas com Maués, você já conhece, afinal ele está presente aqui pelo menos uma vez por ano. Durante sua atuação parlamentar, já foram destinados mais de 5 milhões e 200 mil reais de suas emendas individuais para melhorar a vida do povo de Maués. São soluções como o porto com câmara frigorífica e fábrica de gelo, que está em construção, implantação da telefonia fixa e móvel, sistema de abastecimento de água, estruturação da rede de serviços de atenção básica à saúde e aquisição de ambulância tipo A, aquisição de patrulha mecanizada e agrícola e caminhão coletor de lixo, pavimentação com drenagem superficial, construção de calçada, meio fio e sarjeta, saneamento rural e equipamentos para estruturação do município, como caçamba, motoniveladora e retroescavadeira. O programa Luz para Todos, a implantação da agência digital do INSS e o PrevBar, que atende comunidades e lugares de difícil acesso, dando aos munícipes acesso a possíveis direitos. Além de mais de R$ 2,2 milhões, pagos só nos últimos anos no seguro-defeso, beneficiando mais de 898 famílias. Dentre outros benefícios que você poderá saber mais pelo site www.silascâmara.com.br. Todo esse trabalho em defesa da sua casa, da sua família e do seu município, sem esquecer de estar perto de você. E principalmente, sem deixar as nossas bandeiras de lado. Os princípios cristãos, a família, a vida e a defesa do povo. Contra a ideologia de gênero, contra o aborto e contra qualquer princípio que ofenda a família tradicional. Eu sou Silas, 1010, e o meu governador é o Omar Aziz, 55.